Tanta gente me julgando, tudo estava errado e eu não queria escutar Mas o tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não demorou, só quis me ousar Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois, eu entendi depois que existe a vida sem você Não teve amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Não teve amor, nunca foi amor, quando é de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor, e quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde, 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 a gente não Quis me usar Quantas vezes eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor pros dois Eu entendi depois que existe a vida Sem você Não teve amor, nunca foi amor Poder de verdade nunca vai acabar Não era amor, nunca foi amor E quem te merece nunca te faz chorar Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Perde, a gente se livra Tem coisas na vida que a gente não perde A gente se livra Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente se livra Tem coisa na vida que a gente não perde, a gente se livra Que a gente não perde, a gente se livra